Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Pouco e maluco como esse Só quem vai curtir, quem não se machucar Deixa cair, por isso vem, vem e vale na nossa Este baluco tira qualquer um doce E deu um barco e era pesado Esse é o famoso 16 toneladas Eu polei o ano inteiro este samba pra frente É gostoso o barco, é um samba decente Segure as conversas, segure a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada Curtir samba, gostando em focar É multidão, está no barco Humana, está no barco, é um famoso 16 toneladas É multidão, está no barco, é um famoso 16 toneladas Sente este samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Pouco e maluco como esse Só quem vai curtir, quem não se machucar Quando deixa cair, por isso vem, vem e maluco Se liga na coreografia A sensação do verão, que vai te deixar maluco A sensação do verão, que vai te deixar maluco E o cordinho te arrebenta Que a ponte arrebenta, arrebenta, arrebenta Que a ponte arrebenta, arrebenta, arrebenta Que o cabelo te arrebenta, arrebenta Que o pedido é para trás, que o cura É um samba que vai chorar CETA, 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 CETA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL